Quem não gosta de passar o fim de semana na praia? Eu adoro! E se a casa for como essa projetada pela arquiteta Gracita Lopes, aí fica perfeito! Isso aqui é uma casa de praia, né? É uma casa situada perto de Natal, mas é uma casa de praia, não é uma casa urbana. E foi esse o pedido dos clientes, era uma casa de praia, mas queria uma casa contemporânea, que fosse com linhas retas, essas coisas. Então o que a gente tentou fazer? A gente tentou imprimir o que é uma marca do meu trabalho, que é você fazer um trabalho simples, clean, mas que ele seja aconchegante. E você chegando aqui, você tem essa sensação, é uma casa contemporânea, sem telhados, mas assim, que tem um aconchego de uma casa de praia. E qual é a característica desse trabalho, que ele vem se repetindo em outros trabalhos meus? É uma casa de plantas simples, né? É uma casa com poucas paredes, é uma casa em que os vãos são muito abertos, né? Então, assim, casa que não tem pilar aqui no meio, que é uma coisa que é muito importante pra abertura dessa perspectiva, desse espaço, né? Dessa visão do mar que a gente tem. Então, assim, é uma casa simples pra uma família de três filhos, né? Toda integrada, a gente tem estar, jantar, uma sala de TV, um lavabo. Nessa parte de baixo, cozinha, um quarto de hóspede, em cima, a parte dos quartos. Foi usado apenas um tipo de mármore, e esse mármore é um mármore que tem um ótimo custo-benefício, é o travertino nacional. E ela foi enriquecida com a história deles. Então, é uma casa que os móveis daqui, né? Tem muito da história deles, as cadeiras, as coisas assim que eles já tinham, que foram trazendo, que foram acumulando ao longo dos anos. A gente comprou pouca coisa pra essa casa, mas, assim, arrumou de maneira harmônica, de modo que ela tem esse resultado. Essas portas feitas em vãos enormes, né? De madeira, tipo frejó ou cumaru, né? Que isso também humaniza a casa. Você pode observar que os vãos de janela, os vãos de porta, são bem generosos. A porta da entrada, que é um elemento que eu gosto muito de usar, que é uma veneziana móvel, né? Essa veneziana pequenininha que remete a gente àquela coisa. Não é um tabicão, é uma veneziana mesmo. Tem tudo a ver com o clima da gente, com essa coisa do tropical, essa coisa de passar o vento, de atravessar a casa. Tem um pé direito duplo, que também ajuda muito nessa questão do conforto térmico, de você fazer o ar circular, do ar subir e a casa ficar mais refrescante, mais adequada às condições do clima que a gente tem por aqui. Escada de concreto, toda revestida de mármore também, mas que tem uma certa leveza. Corrimão também muito interessante, que é um corrimão de madeira, que foi executado pela marcenaria que a gente trabalha. E é uma casa que me agrada muito. Eu não estou valorizando muito a luminária, eu estou valorizando a iluminação. Então, assim, você vai ver que são luminárias, na sua maioria, embutidas, que proporcionam efeito para o espaço e não para ela própria. Apenas na parte do pé direito duplo, a gente escolhe uma coisa mais natural, mais regional e usam as luminárias de palha, mas a iluminação é fundamental e é uma coisa também simples. A luminária não aparece, porque aparece o efeito da luz. Tanto você pode viver bem essa casa, como você pode receber. Ela é um está e um jantar, tudo integrado nessa varanda. Uma casa para ser vivida, não só agora, o ano inteiro ela pode ser usada também. Parabéns, Gracita, projeto que acompanha as belezas do nosso litoral. Adorei!